Música Participar e receber esse prêmio hoje foi muito legal, porque é uma valorização da Uni9 com os alunos de jornalismo. E foi difícil, porque é muita concorrência, muitos trabalhos bons, mas eu estou muito feliz de estar aqui participando. Para cada trabalho, tanto de app, tanto de rádio, TV também, foi bem árduo também o trabalho, mas no final é bem gratificante com o prêmio que vai ser oferecido hoje à noite. Participar dessa premiação de jornalismo hoje é muito importante, porque é o reconhecimento do longo de um semestre inteiro de um trabalho. E futuramente ele pode servir para um portfólio, para entrar em uma outra empresa, vai ser importante mesmo e é o reconhecimento do trabalho muito duro que a gente fez no longo de um semestre. Foi muito gratificante receber esse prêmio, foi muito trabalho em cima disso, nosso grupo se empenhou muito. Então assim, é muito gratificante mesmo estar recebendo hoje, perceber que o nosso trabalho realmente está sendo valorizado. Creio que vem a agregar cada dia mais, porque somos reconhecidos por tudo que nós fazemos. No meu caso, ganhamos o jornalismo impresso, então eu creio que vem a agregar sempre mais em tudo que nós fazemos diariamente. É bem gratificante, porque a gente percebe o resultado de um semestre que valeu a pena, um trabalho de grupo que realmente prova que a gente pode ir bem além do que a gente imagina. Eu acho que essa premiação vai colaborar no meu futuro profissional pelo esforço que a gente teve ao longo de seis meses e vai dar uma experiência boa para o mercado de trabalho. Bom, participar dessa premiação de jornalismo hoje me traz como profissional muito mais segurança, muito mais autoestima. Me sinto muito mais segura para chegar ao mercado de trabalho. É muito gratificante participar dessa premiação, é uma forma de reconhecimento, a gente se sente feliz após tanto esforço, chegando o semestre e ter o trabalho reconhecido. E entro para o currículo profissional, que é muito importante também. É uma oportunidade para a gente agregar no nosso currículo, porque ganhar um prêmio não é fácil, ainda mais um prêmio acadêmico. Acho super válido, acho que vai agregar demais no nosso currículo e com certeza a gente trabalhou bastante nesses seis meses e a gente vai querer ganhar muito, muito, muito mais prêmios. Obrigado. 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 Obrigado.